Assumindo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, Meraldo Sá. Ele já tem muita experiência no Executivo e também com passagem no Legislativo. Meraldo, de volta à Assembleia, uma oportunidade mais uma vez e pegando a Assembleia num clima bastante complicado, né Meraldo? Com certeza, um momento totalmente atípico, um momento difícil. Eu quero aqui me consolidar com o deputado Gilmar Fabres, meu colega de partido. E estou falando isso de coração, que eu venho da família muito humilde, muito simprória e nunca conseguimos nada em cima de desgraça de ninguém. Vim aqui para cumprir o meu papel, que o regimento me conduz, mas que possa realmente nesse momento se resolver esse embrólio todo. A vaga é do Gilmar, eu conheço que eu sou suprente. Eu estou aqui para poder ajudar o governo do Estado, ajudar o Estado do Mato Grosso naquelas matérias relevantes para o Estado. E poder com simplicidade fazer o trabalho diário, principalmente em favor daqueles menos favorecidos, ao lado do municipalismo do Estado do Mato Grosso. Meraldo, o senhor já chega numa situação onde a PEC dos gastos está em pleno debate, participação sindical, realmente é coisa quente. É um tema a ser debatido fortemente aqui, né deputado? Com certeza, nós temos que buscar, já teve uma audiência, não teve oportunidade de participar hoje, né, estou me expulsando hoje, mas estou me inteirando já do assunto e concordo, né, que nós precisamos realmente voltar esse ajuste para o Estado. Agora nós não podemos penalizar a classe trabalhadora, nós temos que chegar no meio termo para que nós possamos penalizar o mínimo possível, não penalizar nada a classe trabalhadora, apertar em outros lugares que precisa apertar. Então, eu comungo aqui que a classe trabalhadora não pode realmente pagar o pato por tudo que se passou, por tudo que se está passando no Estado do Mato Grosso. O que é que o senhor está trazendo no bolso em termos de projeto, de ideia? Olha, se eu tiver uma outra oportunidade, vou apresentar, o que seria? Olha, eu quero, a partir dessa semana, poder sentar com o nosso presidente da AMM, o Neurilã, conhecer as demandas, que a gente já até sabe, o problema na saúde com repassos atrasados, o bolo de distribuição do ICMS. Eu quero poder estar junto com o municipalismo, foi daquela casa que eu saí, da Associação Mato Grosso dos Municípios, poder estar ao lado do nosso presidente do Neurilã, junto dos prefeitos, junto ao Semato União das Cámaras do Estado do Mato Grosso, sendo viável, ou seja, fazer a frente aí perante o Estado, perante a União, nesse debate em prol do municipalismo, que é lá que moram as pessoas, é nos municípios que existem os problemas e é lá que nós temos que atacar os problemas nesse momento. Deputado Emeraldo, municipalista. Com certeza, sempre de carteirinha, municipalista.